Voltei a namorar com o meu ex? Será? Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, como vocês já puderam ver aí no título, é... Voltei a namorar com o meu ex? Será que eu voltei a namorar com o meu ex, gente? Então, muitas pessoas estão me perguntando sobre o meu relacionamento. A partir do momento que você se torna uma figura pública, as pessoas querem saber da sua vida, elas querem saber de tudo. E eu decidi vir aqui contar pra vocês, porque eu acho que não tem por que eu esconder isso. E sim, gente, vou contar pra vocês hoje um pouquinho sobre essa história meio louca que eu tô vivendo e que eu vivi no passado. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui pra mim, se inscreve no canal e, gente, muito obrigada pelos 3.500 inscritos. Na verdade, já passamos de 3.500 inscritos, eu tô muito feliz por isso. Muito obrigada mesmo, de coração, a todos que estão se inscrevendo, a todos que gostam do meu canal. Bom, gente, voltei a namorar com o meu ex? A resposta pra essa pergunta é sim, gente. Voltei sim a namorar com o meu ex. E eu gravei um vídeo falando sobre ex-namorado, sabe? Sobre o que a gente faz em festa. Vou deixar linkado aqui no card pra vocês, pra vocês conferirem. E, gente, sim, eu voltei e foi uma longa história. Bom, o meu namorado, ele se chama Bruno, tá? Eu vou deixar uma fotinha passando em algum lugar. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês, ó. Pra vocês conhecerem, verem o rostinho dele. Mas tem foto também lá no meu Instagram, então me siga no Instagram, tá? Me siga nas minhas redes sociais. E, gente, eu comecei a namorar com o Bruno quando eu tinha exatamente 13 anos. Hoje eu já tenho 18, daqui 3 meses faço 19. E eu comecei a namorar quando eu tinha 13 anos. Eu conheci ele quando eu tinha 12. E, bom, a gente trocava ideia, conversava pelo MSN, que na época era o MSN ainda, gente. Ó, é muito antigo. E eu tinha 13 anos, ele tinha 13 também. A gente é da mesma idade, ele é 3 meses mais velho que eu. Eu era criança e ele também. E, assim, a gente tinha ficado uma primeira vez. Eu tinha acabado de fazer 13 anos e, gente, foi um desastre. Porque, né, 13 anos eu não sabia beijar. Então, foi um desastre. Mas a gente ficou. E a gente deu uns beijinhos, gente. Não foi nem ficar, ficar, sabe? A gente deu uns beijinhos e aí trocamos redes sociais. Bom, passei meu número pra ele. E a gente conversava por mensagem. Porque antes também não existia o WhatsApp e a gente conversava muito pelo MSN. Foram passando os tempos. Aí a gente foi, né, se conhecendo mais. Foi que eu ia nas festas, encontrava ele. Aí a gente ficava e aí a gente começou a se gostar. Com 13 anos eu comecei a namorar com ele. Aí ele já começou a vir aqui na minha casa. Com 13 anos. E a gente começou a namorar. Bom, nesse período, a gente namorou 3 anos, gente. Sério. Nós dois namoramos 3 anos. E aí, sabe quando você sente que a relação, ela esfria? Você sente que você começa a ter mais discussões, a ter mais brigas. E começa a não ficar uma relação, assim, agradável. E que quando a relação, eu acho que ela te consome, ela te faz mal. Não adianta você continuar. Não adianta você querer tentar, porque você não vai conseguir levar adiante. Você vai se sentir sufocada. E isso estava acontecendo, gente. Não só pela minha parte, mas eu acho que das duas partes. Os dois não estavam aguentando mais. Só que ele não tinha coragem de terminar comigo. E eu também tinha aquilo na minha cabeça de, tipo, meu Deus, eu vou fazer ele sofrer. Mas aí chegou um tempo que não deu mais. E eu terminei o relacionamento. Eu fiquei mal uns dias, gente. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que eu não fico mal com isso de relacionamento, sabe? Eu sou aquela pessoa muito fechada e que eu sofro calada. Eu não fico mostrando para as pessoas que eu estou sofrendo. E sim, gente, no começo foi difícil. A gente terminou. Foi um relacionamento, assim, de três anos. Então, gente, uma vida, três anos. Para mim, que, assim, praticamente foi um dos primeiros meninos que eu beijei na boca. Então, foi muito esquisito a gente ficar esse tempo todo junto. A gente convivia junto todo final de semana. Passamos férias juntos, então meses juntos e depois acabar assim. Mas foi o melhor para nós dois. E, bom, passou o tempo. Passou, gente, um ano e meio. Há dois meses atrás, a gente começou a conversar de novo. E, bom, começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem. Rolou da gente combinar. Ele vinha aqui para a minha cidade porque ele não mora aqui. Ele mora numa cidade vizinha. Então, rolou da gente conversar. Ele vim. A gente se conheceu novamente. E ficamos. Começamos a ficar. A gente já não... Sabe? Não foi assim, ah, começamos a ficar hoje. Já colocamos relacionamento sair no Face. Já falando para todo mundo. Não, gente. A gente ficou praticamente um mês. Ficando assim, sem contar para ninguém. Sem contar para minha mãe, sem contar para a mãe dele. As únicas pessoas que sabiam eram alguns amigos meus. E, gente, a gente levou isso por um tempo, sabe? A gente ficou quase um mês escondendo. Acabou que eu convidei os amigos meus para virem aqui em casa. Fazer uma janta. E já chegaram contando para a minha mãe. E, gente, a minha mãe ama o Bruno. Sério, a minha mãe gosta muito dele. E eu gosto muito da família do Bruno também. Todo mundo gosta dele aqui em casa. Creio que todo mundo gosta de vir também lá. Porque a mãe dele é a minha madrinha. Eu levei ela para ser minha madrinha de Crisma. Quando a gente namorava. Então, a mãe dele e o pai dele são meus padrinhos. E a gente nunca perdeu contato. A gente sempre conversava. Eu já disse isso em algum vídeo, gente. Todos os vídeos que eu falar sobre relacionamento, eu vou deixar linkado aqui no card para vocês. Para vocês irem lá conferir. Porque tem alguns vídeos que são bem legais. E que realmente falam sobre, assim, fim de relacionamento. Sobre o que você faz quando você termina. E tem um ex. E, gente, assim, para responder todas as perguntas de vocês. Eu estou namorando novamente. E estou namorando com o meu ex. Então, assim, o recado que eu deixo para vocês é. Se você ama muito uma pessoa. E se você vê que, mesmo você amando muito, a relação está super desgastada. A relação está super chata. E você, sabe, você quer terminar. Mas você não consegue. Gente, o conselho que eu dou para vocês é. Termina. Não faz aquela pessoa sofrer. Não faz aquela pessoa, sabe. Chorar por você. Sabe, se for para ser, vai ser. Se for para vocês ficarem juntos. O destino vai dar um jeito de voltar. De juntar de novo. O destino sempre dá um jeito. Eu nunca acreditava nisso de destino. Mas eu acho que depois que eu voltei com o Bruno. Eu passei a acreditar mais nisso. Porque eu não tinha, sabe. Não passava pela minha cabeça voltar a namorar com ele. Nunca passou isso pela minha cabeça. Em tipo, ai, quero voltar com o Bruno. Ai, quero voltar a namorar. Não, gente. Eu estava super bem. Só que aí a gente começou a conversar. E sabe aquele sentimento lá no fundinho. Eu acho que começou a transbordar. E foi transbordando tanto que eu já não conseguia mais segurar o que eu sentia, sabe. Eu não conseguia mais mentir. Porque acho que na verdade eu sempre gostei. Mas eu não aceitava. É aquilo de tipo, você gostar, mas você guardar para você. Porque talvez não vai dar certo. E gente, a gente voltou. Já vai fazer dois meses. Eu não sei. Hoje é dia 30. Ontem fez dois meses que a gente voltou. Dia 29. E assim, gente. A gente está bem melhor do que antes. Não tem nem comparação. Antes a gente brigava muito. Hoje a gente não briga. Hoje a gente vive numa boa. E eu espero que seja assim. Porque, sério, está muito bom mesmo a nossa relação. E que permaneça assim sempre. E vamos ver como que vai ser. E sim, gente. Eu pretendo casar. Pretendo ter filhos. Eu pretendo ter dois filhos. Mas não agora. Porque eu sou muito nova ainda. Tenho 18 anos. Quem sabe daqui uns 3 anos. Quando eu tiver uns 1 anos. 22 por aí. A gente pensa nisso de filho. A gente pensa nisso de, sei lá. Casar, morar junto. Mas é isso, gente. Para matar a curiosidade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like enorme aqui para mim, tá? Se inscreve no canal aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito. E, gente. Sério. Estou muito feliz pelo crescimento do canal. Não se esqueçam de também, gente. Me seguir nas minhas redes sociais. Que é muito importante. E é isso, amores. Um grande beijo no coração de vocês. Espero que tenha matado a curiosidade de vocês um pouquinho. E até o próximo vídeo. Tchau.